E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tecmob e hoje você vai aprender como ter a sua CNH digital aqui no seu celular. Para você poder baixar a sua CNH digital é muito simples. Primeiro vocês vão acessar a sua loja de aplicativos, no caso dos Android é a Google Play Store. Porém, se você tem o iOS, basta você acessar a App Store para você estar baixando o aplicativo aqui da CNH digital. Então vocês vão pesquisar aqui por CNH digital e vocês vão clicar aqui para pesquisar. Em seguida vocês vão ver e vão estar clicando aqui neste segundo resultado aqui, tá pessoal? Carteira digital de trânsito, lembrando que está disponível para todos os estados, tá? Este aqui é o aplicativo para todos os estados. Em seguida vocês vão clicar aqui em abrir, tocando para abrir, clicam aqui em entrar com GOV e vocês clicando aqui em entrar com GOV, vocês precisam ter uma conta no GOV.BR. Porém, se você não tem, basta você vir aqui e informar o seu CPF. Informando o CPF vocês vão clicar para continuar e ele vai dar aqui para vocês um passo a passo para você criar uma conta no GOV.BR. Porém, se você já tem, basta você entrar aqui com o seu CPF e a sua senha do GOV.BR, ok? Vocês entrando, vocês vão clicar aqui em prosseguir e aqui vocês já podem ver que ele já deu para vocês essas opções. Vocês vão ver, vão clicar aqui em condutor, tá? Nessa opção verdinha. E clicando aqui vocês já podem ver que ele já vai dar para vocês aqui algumas informações. O meu já vai estar mostrando aqui as informações do condutor. O seu vai estar dessa forma aqui, porém não está liberado ainda. Basta você clicar em habilitação e você clicando aqui em habilitação, vocês vão clicar em baixar CNH, tá? Clicando aqui em baixar CNH, vocês vão ver, vão informar uma senha de acesso. Informando essa senha de acesso, digite novamente aqui abaixo. Em seguida, toque aqui em cadastrar. Em seguida, toque em sim para cadastrar a biometria. E aqui vocês já podem ver que já foi liberado, tá pessoal? Porém, se o seu aí, ele pedir o número de registro, vocês vão encontrar o número de registro na sua CNH, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal. Tchau. Tchau.